Bom dia gente bem, eu ainda não vos tinha dito nada mas nós estivemos a fazer aquilo que eu disse, estivemos nas piscinas e estivemos a arrumar as coisas no quarto olá e vamos agora embora cá aguarda ainda tenho o cabelo molhado tipo fazeres de penteado só para isto ficar um bocadinho baixo então já estamos aqui na torre viemos a comer almoçar e já estamos aqui na torre e isto está cheio de cabos não sei se tem a intenção isto é só cabos atrás, é só cabos à frente isto está uma confusão porque hoje é voltar a Portugal passa por aqui então isto está cheio, se nós vinhamos tipo a subir está quieto e se nós vinhamos a subir e estava tipo só cabos ao decorrer da serra isto para a gente jogar foi tipo e ainda estamos longe da torre ainda temos que andar um bom bocado porque a torre está tipo ali a torre está ali acima ali e nós temos que chegar ali em cima eles vão fazer um espetáculo único tal como disse aqui nesta maravilha esta reta única aqui no alto da torre uma etapa mítica etapa fantástica e a Liberty Seguros a Liberty Seguros aqui a dar show, a dar espetáculo na reta da meta temos agora temos agora o Luís vai lá um forte aplauso para o Luís Arujo já vimos também o Pedro Arujo e agora com vocês Daniel Souza e este senhor é então só o campeão nacional de Trial Bike para vocês João Souza agora estamos à espera que eles cheguem agora estamos à espera que eles cheguem a minha mãe está a gozar comigo está a gozar comigo por aqui estão a gozar comigo por aqui está a gozar comigo por aqui está assim está assim está assim será que ainda falta muito? 2 km de 9 km estranho estranho estamos à guarda do nosso hotel peço desculpa com a minha cara da cabada mas isto foi muito tempo a andar de carro nós morámos imenso tempo a conseguir sair lá da torre por causa do trânsito e cenas e eu vou-vos fazer aqui arrumaturas basicamente são tipo os vangalózinhos e amanhã vou ver se vos consigo mostrar o lado de fora mas então temos aqui atrás de mim a porta da entrada e depois nós viramos aqui à direita e temos aqui uns povozinhos aqui em baixo calma um momento um momento umas cadeirinhas aqui em baixo duas cadeirinhas duas cadeirinhas e depois temos aqui tipo uma janela uma janela grande que vamos ter que fechar bem isso senão vai entrar luz durante o amanhã que é coisa que nós não queremos e depois aqui temos uma portinha que dá para a rua isto é tipo boé pequenino isto não se consegue ver calma isto é assim tipo uma varanda boé pequenina e depois vê-se tipo do lado daqui da rua e toalhas temos aqui boé amostras e lavatório e isso um espelhinho o que é que nós temos mais aqui? temos obviamente cenas básicas tipo um espelho e a pleca pequeninha ah mas tem ali um coço que se calhar dá para sentar dá gente para fazer interação e temos sanita obviamente e aparentemente uma mini janela interessante o que é que temos mais? isto aqui é boé pequenino nós vamos ficar os quatro todos aqui depois temos a parte do quarto que é isto que vocês estão aqui a ver temos aqui duas camas de casal esta que vocês estão aqui a ver e depois temos outra aqui esta há de ser minha e do meu irmão se isto quiser mostrar não quer pronto duas caminhas de casal depois temos aqui mesas também dão jeitos tu visão com ridículas ninguém quer saber da tua visão eu quero e acho que é só ridículas temos mini bar que tem coca colifante e cerveja sempre interessante e depois temos aqui tua visão um roupaico sai de frente e temos isto é oficial aqui janela para ver pronto gente esta é vista para a rua está ali o nosso carro os meus pais estão a tirar as coisas nós agora vamos trazer o que falta do carro para aqui e vamos jantar e provavelmente não vos vou dizer mais nada e nem sei se vos vou levar comigo para jantar porque nós só queremos ir para a cama sinceramente pronto gente esta é a nossa casa do lado de fora está aqui o carro nós passamos a manhã no hotel e agora vamos almoçar e passear não não compadre mas z Obrigado. 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 Então, pula ou não pula? Bom dia, gente. Bem, hoje o meu pai vai fazer a prova daqui da guarda. Olá. Minha mãe ignorou-se. Portanto, há o Sasaki Equibar e depois nós vamos ir a partir e depois vamos passear para não ficarmos ali à seca, né? Para o primeiro. Boa! 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 I was walking down the street And you were there staring at me Standing there as if we should meet And I knew with you it'd be easy Oh my I 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 Nós, entretanto, chegamos a dar aqui uma volta e já fomos comprar as lembranças e depois mostro-vos. E o meu pai, entretanto, já chegou e agora, aparentemente, vamos para o hotel ver ele tomar banho. E depois ainda não percebem onde é que nós vamos almoçar, mas pronto, eu depois mostro-vos alguma coisa. Eu estou um bocado chateada porque ainda não consegui tirar nenhuma foto aqui e hoje estou com o Amit, que ainda não vos mostrei porque não tenho espelho. Mas está bem giro. Tu cala-te, tu não percebes nada disto. Está bem giro. Calma-se. Calma-se. Calma-te. Cala-te. Como é que estás vestido? Isto nada combina com nada. Isto. Só rapaz. Pronto, eu queria tirar foto às giras, mas não há sítios para tirar foto às giras. Eu sei que este plano é horrível, mas, na boa, eu não vos tinha dito nada hoje porque nós acabámos por vir embora mais cedo do que era suposto. Nós era suposto ter-me saído da guardia e ter ido para outro sítio, mas o meu pai tinha que vir a casa por causa das questões de trabalho. Então viemos e agora nós acabámos de chegar. Tivemos a almoçar da minha avó e então nós agora estamos a despachar-nos porque viemos agora para o hogar. Isto tem sido uma correria. Portanto, eu vou arrumar aqui melhor a mala porque eu não tenho roupa de paine e nada disto. Portanto, já vos digo mais alguma coisa. Oi gente, já estamos a partir mal no nosso... isto não é bem, o hotel está aqui para o apartamento. Eu vou-vos mostrar aqui a vista, se isto quiser. Eu gosto de escura, não bebi. Já vou à rua, já vos vou mostrar tudo. Pronto, aqui na rua temos esta vista, Bela Vista. Bela Vista, sim, se eu não dá para tirar umas foto às giras. Nós no ano passado, no ano passado não, há dois anos acho que ficámos naquele hotel ali. Eu deixei, eu fiz vlogs, se não estou em erro. Quando estive aqui eu vou deixar eu ali para vocês verem. E o nosso quarto é este aqui. Nós ficamos com o quarto dos meus pais com a sala porque o meu pai é presente de bicicleta e faz barulho. E então, temos aqui uns chinelos. Estes chinelos são bem fininhos, isto parece que se vai estragar novamente. E umas toalhinhas e uns sabonetes e amostros de assim. Depois temos aqui um tipo... Esqueci-me do nome disto. Ui! Espelho? Não. Não é isso, isto tudo. Tipo uma penteadeira, vá. Isso. Depois temos aqui mais um espelho. Um roupa que eu já vou pôr coisas. A entrada está assim, tem que esta frase bonita. Internet. Tu tens internet, mas não é casa bonita. Perdão. Casa... Uh! É cor-de-rosa. E tem búzios. É cor-de-rosa ou coisa? Bíblica. Ah, mas ela tem a casa bonita. E é sanita! Ai, que bonitinho! É toda cor-de-rosa. Que bonito! Esta é a minha casa bonita. Vou tirar fotos na casa bonita só por ser rosa e branca. É toda rosa e branca. Oh, meu Deus! Que giro! Pode tudo desfocar. É a casa bem da Barbie. E não é Barbie? Pronto, pois está aqui umas cozinhas. Se desfocar. Pronto, cozinha. Está aqui a cama. Diz olá. Oi. Pronto. E outra varanda. Que dá para aquela varanda. Ou seja, vamos tirar foto às giras. Pronto. Gente, então, nós fomos ao Continente comprar as coisas e vamos já estar cá em casa. Portanto, eu sei que hoje não creio praticamente nada. Mas o dia hoje foi passar a andar de carro, basicamente. E depois chegámos aqui. Tivemos, tipo, em casa a descansar. Entretanto, estive aqui a ver séries. E, como disse, fomos ao Continente comprar as coisas e tal. A jantar. E para levar para a praia, para comer, para isso tudo. É, portanto, só vamos jantar e depois vamos dormir. Provavelmente. Portanto, não tenho mais nada para vos dizer hoje. E não sei como é que vai ser o dia da manhã e isso. Principalmente porque eu não devo tomar isto para a praia também. Portanto, ainda não sei como é que vão ser as imagens lá. Portanto, só amanhã vamos saber isso. E eu duvido que vai gravar muita coisa aqui. Porque é tudo o mesmo. Portanto, eu duvido que vai gravar muito aqui. Mas já vamos ver como é que isto vai ficar ou não. Continuem a ver o vlog. Ficam a saber se eu gravei muito ou não. Tchau, tchau.